E aí, gente, vocês estão adiantados, tá? A aula de vacina é hoje, bicho. Gente, vacinada, aqui, ó. Foi vacinado. Claro. Todas vão ter terceira dose. Gente, tá, calma. A gente vai entrar nisso quando a gente falar de vacina. Mas, Matheus, de novo, o esquema de me avisar o horário, tá? Profe, se distrai. Gente, vamos continuar, então, a nossa aula. E sim, Matheus, foi pra Pfizer, a segunda dose. Gente, nós estávamos falando sobre algumas doenças, né? Agora a gente vai falar sobre a AIDS. Por que eu dei essa pausa, né? Bom, primeiro, porque o horário de aula é curto. Mas porque a AIDS é uma doença que a gente precisa de um pouco mais de tempo pra explicar. Porque é um vírus um pouco diferente. Ele é o único que é assim? Não, gente, mas ele é um caso bastante clássico. Então, é o que a gente acaba trazendo pra conversar. Vocês sabem que a AIDS é uma doença, tá? O vírus é o HIV. O vírus da imunodeficiência humana. E qual é a questão? Ele é um vírus de RNA, só que ele também é um retrovírus. Por quê? Porque ele tem uma enzima muito especial dentro dele, que é a transcriptase reversa. Gente, pensem nos nomes, tá? As coisas, elas fazem sentido. Os nomes, eles estão aí por um motivo. O que que acontece? A transcriptase reversa faz a transcrição sobre o contrário. Vocês lembram o que é transcrição? Falem ou coloquem ali no chat. Eu sei que vocês estão vendo Genética com o Eduardo, hein? Fala aí, Manu. A Maris botou pressão, né? Oi, Jéssica. Então, gente, a transcrição é quando a gente tem o DNA, ele é transcrito para RNA. É como se a gente tivesse uma receita, tá? E ela tivesse uma língua diferente do que a gente precisa. Então, por exemplo, os ribossomos, que é quem vai fazer as proteínas, eles só entendem, sei lá, português. E a nossa receita no DNA está em inglês. Então, a gente tem que transcrever. Calma, porque a tradução, essa palavra exatamente é a que a gente usa para quando a gente tem o RNA e ele é traduzido em proteínas. Então, pensa que é uma receita de bolo que você vai passar, você vai transcrever e daí depois você traduz ela efetivamente no seu bolo, né? No que você quer, que são as proteínas. Mas, gente, daí o que acontece? Essa transcriptase reversa é quando a gente faz o contrário, quando a gente pega um RNA e a gente transforma num DNA. Por que isso seria importante? A gente já vai ver. Mas, assim, é importante a gente pontuar que quem tem o HIV não necessariamente tem AIDS. Então, existem portadores que não têm AIDS. Por quê? A AIDS é uma doença que significa síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? E ela acontece quando a gente chega num determinado patamar da doença, né? Uma determinada quantidade de vírus. A transmissão, como vocês já devem saber, é por via sanguínea, principalmente, e por contato com fluidos de relações sexuais sem proteção. Então, qualquer tipo de acidente com material perfurocurtante, lembrem das injeções lá, de heroína, pode acontecer de forma vertical. Então, se a mãe tem a AIDS, ela pode passar o vírus do HIV pela placenta para o filho. Pode acontecer também no aleitamento materno, ter esse vírus no leite e daí passar para o nenê quando ele tiver a primeira amamentação. O que acontece, né? Por que eu falei que esse vírus é especial? Vejam aqui, ele é um vírus de RNA encapsulado. Ele tem a preferência no nosso corpo por um tipo específico de célula, os rinfócitos TCD4. Isso daí vai ser uma coisa que quem for para faculdades, da biologia, talvez veja com mais calma, mas que eu sei que a gente não vê muito no ensino médio e que no cursinho a gente tem muito pouco tempo para explicar. Mas, basicamente, a gente tem algumas células de defesa e elas nos ajudam contra os antígenos que entram no nosso corpo, só que existem vários tipos diferentes, várias formas diferentes. O que os rinfócitos TCD4 fazem é que eles meio que dão aquele sinal, né? Eles gritam assim, tipo, gente, meu Deus, tem alguém nos atacando! Lilian, boa noite! Não, não perdeu muita coisa, não. A gente está conversando sobre HIV e sobre AIDS. Mas o que acontece? Então, o linfócito TCD4, ele vai avisar todo mundo. Ele vai pegar uma proteína daquele vírus e vai expressar e vai levar para as proteínas, para os linfócitos, que são os citoquillers, que a gente chama, né? Que são os que matam os invasores. E vai avisar eles, olha só, está acontecendo uma infecção ali, vai lá, mata o patogênio. Mata o patógeno. Só que daí, se tu infectar, quem é para avisar para o corpo que tu está doente, como é que o corpo faz? Esses são os nossos primeiros problemas, gente, tá? Esses são os motivos de por que o HIV é uma doença tão sorrateira, digamos assim. Tanto que ela não precisa ter sintomas nos primeiros anos depois da infecção, tá? Ela geralmente é assintomática. Eles têm muitas pessoas que são portadoras de HIV e não sabem. Gente, lembrando, né, que a transmissão, ela acontece de uma forma específica. Não vamos todo mundo dizer, meu Deus, a professora falou que talvez eu tenha AIDS e nem saiba. Ah, meu Deus. Não, gente, calma, tá? Mas, assim, é por isso que é muito importante, depois que a gente começar a nossa vida sexual ativa, a gente fazer exames a cada tanto tempo para a gente ter essa noção, assim, às vezes acontece, gente, tá? Ah, é normal, todo mundo já teve alguma IST, não vai ser a primeira vez. Vida que segue. Mas, então, esse vírus, ele funde o envelope dele com a membrana dessa célula do TCD4 e ele coloca o seu RNA para poder produzir essas proteínas. Só que, como vocês lembram, não sei se o professor Edu falou, o RNA, o DNA de seres vivos, eles, todos usam as mesmas bases, mas eles podem ser diferentes entre si, tá? Então, a nossa célula, ela não vai conseguir ler esse RNA, botar nos ribossomos e já vai para as proteínas. Então, o que ela faz? Por meio da transcriptase reversa, ela transforma em DNA viral, esse RNA, e esse DNA, por meio de uma enzima que se chama integrase, porque o que ela vai fazer? Ela vai integrar o DNA do vírus ao DNA da célula. Então, a partir daí, esse linfócito TCD4 vai ter, dentro do genoma dele, os genes do vírus, que vão induzir ele a produzir proteínas virais usando a sua maquinaria, usando seus ribossomos, enfim, usando seus aminoácidos, e daí, a partir disso, vai ser formado um novo vírus do HIV que vai ser liberado, lembrando ciclo lítico e ciclo lisogênico, né? Mas, então, gente, a gente falou que não necessariamente quem tem HIV, quem é portador do HIV, tem AIDS. E aqui, eu trouxe para vocês um gráfico que explica exatamente isso. Gente, sempre que a gente tiver um gráfico, primeiro, a gente tem que olhar o que está escrito nos eixos. Se tiver título, a gente tem que ler o título primeiro, e se não, a gente olha os eixos. Vejam que aqui, a gente tem três eixos, tá? Aqui, o que a gente tem? O número de linfócitos CD4 por milímetros cúbicos de sangue, o número de vírus por milímetros cúbicos de sangue, e aqui são anos, tá? Então, aqui a gente tem a nossa fase aguda, é quando a gente tem a nossa infecção, tá? É quando a pessoa entra em contágio. Vejam que aumenta muito o número de linfócitos CD4 e o número de vírus no sangue, tá? Aguda. Vejam que aqui, há dois anos, aqui já passou três anos. Lá pelo terceiro ano, a gente vai diminuir essa carga viral. Então, vejam que existe uma evolução bem diferente do que a gente espera. A gente espera que quando a gente se infecta, ele fique sempre ali, né, no topo. A gente sabe que tem tonsilite, né, aquela amidalite, depois que a gente se infecta, se a gente não entrar com antibiótico, não diminui a quantidade de bactéria, gente. Mas o vírus, ele consegue fazer isso sim. E é daí que a gente chama de fase crônica. Na fase crônica, se ela evoluir pra AIDS, o que acontece? Ninguém morre de AIDS, tá? Eu sei que vai parecer uma frase estranha. Por que que dá essa caída drástica? Gente, porque o nosso sistema imunológico, ele ainda funciona, tá? Apesar de ele estar extremamente prejudicado por causa dessa questão dos linfócitos CD4, que serem quem avisa estarem infectados, o nosso sistema imunológico, ele continua funcionando. Ele vai combater isso, ou então, até mesmo, tu pode pensar na diferença do ciclo lítico lisogênico. Pode ser que esse vírus tenha entrado no ciclo lítico dele, quando ele vai começar a fazer várias cópias dele mesmo, mas ele vai ficar dentro da célula, ele não vai estourar a célula. Vejam que aqui a gente está vendo em milímetros cúbicos de sangue. Esse vírus, ele pode estar dentro das células, não necessariamente isso vai ser captado no sangue, tá? Mas aí o que eu falei, ninguém morre de AIDS. As pessoas com AIDS morrem por causa de infecções oportunistas. Por quê? Vejam a quantidade de linfócito CD4, ela vai diminuindo progressivamente ao longo da frase crônica e da fase da AIDS. O que quer dizer que a gente fica com um sistema imunológico muito comprometido, tanto que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, e daí a gente não consegue combater doenças que normalmente seriam mais tranquilas. Herpes é uma das primeiras virosas que aparecem em pacientes com AIDS, candidíase também, que é de um fungo, é muito comum aparecer, e daí começam a aparecer doenças um pouco mais complicadas, carcinomas, que são tipos de cânceres, enfim, e é disso que a pessoa vai morrer. É muito comum, por exemplo, morrer de pneumonia, tá? Não é o vírus HIV que vai matar a pessoa. Mas o que acontece? Ah, prof, quem tem HIV está condenado à morte? Não, definitivamente não, tá? E quem tem AIDS também não está condenado à morte, porque hoje em dia nós temos o coquetel, né, que a gente chama, que são os antirretrovirais. O que acontece? Gente, vocês acham que a gente dá um antibiótico para um paciente com AIDS vai dar certo? Exatamente. Não. Por quê? Porque o antibiótico é para bactérias, tá? Eu sei que antibio parece antivida, né, então às vezes gera essa confusão na cabeça das pessoas, mas o antibiótico é para bactérias. Se você der um antibiótico para uma pessoa que estiver com uma virose ou então para uma pessoa que estiver com uma micose, que é causada por fungos, vai fazer vários nadas, assim, no máximo vai atacar a tua microbiota e daí tu vai ficar mais enfraquecido e não vai conseguir lutar contra o agente patológico em si. Então o que a gente faz? A gente dá um antirretroviral, tá? Esse nosso coquetel ele tem uma série de remédios, até porque alguns dos antivirais eles são bem fortes, então tu precisa dar uma proteção para o teu estômago, mas eles vão basicamente, pode falar isso, eles vão basicamente impedir a ação dessa transcriptase reversa, o que vai inibir a multiplicação desse vírus e vai ir diminuindo a carga de, a carga viral no sangue, tá? esperando a dúvida, gente, calma. Se mais alguém tiver alguma pergunta, podem fazer. Nossa, João, muito obrigada, porque isso é uma questão muito interessante. Ah, prof, e só existe o coquetel para a gente tomar? Então, existe diferentes tipos de remédios, tem o PrEP e o Pepe que o João falou, o que que é isso? O PrEP, ele é o pré-exposição e o Pepe é o pós-exposição. Por quê? Porque existe uma medicação que tu pode tomar antes de se expor. É bastante comum, calma, eu já vou te responder, parei para ler, tá? Mas o que acontece? Existe, é bastante comum com pessoas, por exemplo, que se expõe a situações de risco, a comportamentos de risco para adquirir AIDS, perdão, gente, para adquirir o HIV, elas tomarem o PrEP, que é o pré-exposição. Então, é meio que uma profilaxia. Se tu sabe que tu vai ter um comportamento de risco, tu toma esse remédio antes, que ele ajuda a inibir a infecção do vírus, tá? Então, por exemplo, o que acontece em algumas comunidades LGBT nos Estados Unidos, se eu tomo o PrEP. Até aqui no Brasil, acho que o SUS, ele banca o PrEP, tá? E o PrEP é o pós-exposição. Por quê? Por exemplo, ah, eu vou lá no hospital, vou atender um paciente, um paciente que eu sei que tem HIV, e eu tô dando uma injeção nele, eu vou fazer alguma coisa, e daí, opa, me distraí, pum, me cravei a agulha. Ai, ótimo, super esperta, entrei em contato com o vírus HIV. O que que eu faço? Existe um remédio, o PrEP, que eu posso tomar, pra evitar inibir essa replicação. Sim, exatamente, Jéssica, isso acontece muito, assim, de usar o PrEP pra mulheres em situação de prostituição. Gente, primeiro, eu preciso falar, tá? Eu falei na comunidade LGBT, mas eu preciso advertir vocês que aquela coisa de que, ah, que gay tem AIDS, é assim, ó, uma falácia inventada na década de 80, advinda de preconceito, tá? O que se sabe é que pessoas que fazem sexo anal desprotegido tem alguma, tem uma chance maior de pegar essa, entrar em contato com o vírus, porque as pregas anais, por não terem uma lubrificação tão boa, elas podem acabar rasgando, e daí, né, tu tá ali, rasga, sai um pouquinho de sangue, não precisa ser um rasgão enorme, tá, gente, calma. Mas ela fica lesionada, e daí com esse contato com o sangue, com o esperma, pode haver uma contaminação. Gente, só pra voltar e responder a isso, qual é o problema dos corticoides? Os corticoides não são inimigos do nosso corpo, tá, só que eles são, é um medicamento extremamente forte, não é um medicamento que tu possa usar, eu vou dizer, aloloco, tá, porque eles acabam tendo uma pressão bastante forte pra serem digeridos, eles podem causar, não lembro agora se ele é digerido no fígado ou no rim, mas eles podem ter esse problema, mas é um uso a longo prazo, tá, muitos anti-inflamatórios são, tem propriedade, tem corticoides que atuam junto, tá, mas não é um remédio muito forte pra tomar com frequência em casa dessas mulheres. O PrEP, Luísa? Não, não necessariamente, o PrEP já existe uma, existe uma tecnologia, inclusive, que é extremamente cara, tá, mas que existe nos Estados Unidos, que tu faz um implante subcutâneo, é a mesma coisa que anticoncepcional, sabe, tu faz um implante subcutâneo pra ficar tomando PrEP por um tempo. Então, não, não necessariamente é, porque não é a mesma coisa que, não é a mesma medicação que uma pessoa com AIDS toma, entendeu? Realmente, o coquetel antiviral pra pessoas que já estão com HIV, que estão com uma carga grande, que já estão em fase crônica ou em fase de AIDS, é bastante pesado, tá, mas o PrEP e o PEP não. Sim, João, lembrando que a camisinha, né, protege não só contra AIDS, contra outras doenças sexualmente transmissíveis, então, ela é indispensável. Gente, mas a gente podia continuar, assim, resto da noite falando sobre AIDS, tá, eu estudo bastante sobre HIV, é uma coisa que me interessa muito, mas vamos passar para uma realidade bastante complicada e que é a nossa, né, COVID-19. Gente, novamente, COVID-19 é a doença, o agente etiológico, então, o causador é o SARS-CoV, por que SARS? Síndrome respiratória aguda grave. Então, é o vírus, o COVID, né, coronavírus, que provoca a síndrome respiratória aguda grave, ele é um ribovírus, então, ele é um vírus de RNA e vejam aqui, ele tem um período de incubação, que é aquele período antes de se instalar no nosso corpo, né, que ele tá se instalando, tá se ajeitando ali, de 2 a 14 dias. Por que que eu trouxe isso, gente? Porque a recomendação de afastamento de uma pessoa que tenha testado para coronavírus ou que esteja testando para coronavírus e que talvez a gente não sabe se vai negativar ou positivar, é o afastamento completo, o isolamento completo por 14 dias. Exatamente por isso, gente, porque depois do período de incubação a gente começa a ter os sintomas, a gente fica assintomático durante esses 14 dias, tá? Sim, nossa, sim, gente, corticoides, eles são problemáticos futuramente, tá? Ao longo prazo eles são problemáticos, mas eles são muito usados, por exemplo, para pessoas com asma, tem razão, Matheus, existem algumas bombinhas que tem corticoides também. Como qualquer outro medicamento, é algo que a gente tem que ter cuidado ao administrar e cuidado ao tomar, tá? Mas era para ser que com recomendação médica não fosse acontecer essas coisas, né? Infelizmente a gente sabe que tem alguns médicos bem irresponsáveis. Mas assim, o que acontece? Não é bom, sei lá, ter um anti-inflamatório corticoide e ficar tomando como se fosse aspirina, porque ajuda muito na dor, claro, mas tomar que nem aspirina pode causar uma série de problemas em seu corpo. Mas, gente, voltando para o COVID. João, não necessariamente existem bombinhas que são não corticoides, mas volta, gente, volta, vamos focar, por favor. Quais são os sintomas de COVID-19? E por que eu trago isso? Eu sei que a gente tem visto muito, tá? Mas é importante a gente reforçar. Tosse, febre e fadiga são os principais sintomas. Gente, se vocês sentirem algum desses sintomas, se isolem, por favor. Ah, eu sei, às vezes é só algum outro tipo de virose, às vezes é uma tonsilite. Eu tive tonsilite esses dias, tive que me isolar também. Mas se isole, é importante, tá? Existem outros sintomas que podem acontecer. Congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço, dificuldade de respirar. Todos esses são os sintomas da infecção inicial. Vejam que a maioria deles é bastante parecida com o que a gente viu das outras doenças, porque as viroses no início são todas muito parecidas. E só lembrando que não precisa ter todos esses sintomas, não precisa nem ter esses três, tá? Com um desses sintomas você já está na lista de risco, digamos assim. E como que a gente previne? Lavando as mãos com água e sabão. Lembrem que é um vírus envelopado, então ele tem um envelope lipídico que o sabão ajuda a desfazer, mas lembrem que tem que lavar bem as mãos, tem que passar o sabão, ficar cantando musiquinha lá por um tempo, porque essa atividade mecânica de fricção também ajuda a fazer com que o sabão haja melhor. Cobrir o nariz da boca ao espirrar ou tossir. Procurem fazer isso com o cotovelo, porque a mão às vezes a gente esquece, passa a mão na maçaneta, enfim, pode ser uma fonte de contágio para outras pessoas. Hoje em dia a gente já não acredita mais tanto no contágio por superfície, mas ainda é uma questão, a gente não sabe quanto tempo é seguro, né? evitar aglomerações, sempre manter os ambientes bem ventilados e não compartilhar objetos pessoais. Por que que tudo isso é, por que que existem todas essas medidas? Porque existem duas realidades para uma pandemia, tá, gente? Nenhuma delas é agradável, mas uma é um pouco menos pior do que a outra. A primeira, que essa curva é bastante acentuada que vocês estão vendo aqui, é quando as pessoas não atendem as medidas de controle, as medidas sanitárias. E a outra é quando a gente tem as medidas de controle e elas são atendidas. Ah, prof, mas qual é a diferença, assim, por que que, né? Vejam aqui, número de casos, tempo desde o primeiro caso. Ah, mas essa daqui demora mais tempo, prof. Só que essa linha pontilhada aqui representa a capacidade do sistema de saúde. Então, até aqui, mais ou menos, é o que que o nosso sistema de saúde comporta. Quantas pessoas doentes a gente consegue tratar sem ter que tomar decisões de, tipo, ok, alguém vai morrer com certeza, quem vai morrer? Que foi o que aconteceu. A gente, durante essa pandemia, não só no nosso país, em vários outros países, a gente superou em muito a capacidade do sistema de saúde. Eu não sei se vocês lembram, em Porto Alegre, há algum tempo atrás, nós estávamos em bandeira preta. O que que isso representava? Porque nós, nenhum dos nossos hospitais estava conseguindo comportar mais pacientes, existiam filas gigantescas para dar entrada no hospital. E a gente chegou a ficar numa época em que a gente não tinha onde enterrar tanta gente morta, gente. É um absurdo, mas isso aconteceu. E isso poderia ter sido evitado se a gente seguisse as medidas de controle. Porque o que acontece? Com as medidas de controle, não é que as pessoas vão, não é que a doença vai ficar mais branda, não é que ela vai matar menos, mas ela não chega a um ponto de sobrecarregar o sistema de saúde. Porque o que aconteceu é que muitas dessas pessoas que morreram, morreram porque não tinha ventilador. Morreram porque não tinha oxigênio, gente. Nós passamos por um período em que tinha cidades que elas não tinham oxigênio para dar para os pacientes. É, enfim, né, o desgoverno completo. E daí o que a gente faz, prof? Ah, eu vou mostrar de novo porque eu estou muito feliz, tá? A gente se vacina. E, gente, a vacina é a que estiver no posto. Eu tomei a Pfizer? Tomei. Mas foi porque deu a coincidência de que no dia que eu fui tomar a primeira dose, eles estavam dando a Pfizer. Se fosse a AstraZeneca que imuniza na paulada, a gente tomava a AstraZeneca também. Porque, assim, ó, é uma paulada, mas é muito melhor do que um saco preto, tá, gente? E, assim, a realidade é essa. Mesmo que a gente não chegue a esse ponto, a gente pode levar alguém a esse ponto sem a gente saber. Então, ó, vale muito se vacinar com a vacina que tiver. As vacinas que chegaram no posto, elas foram avaliadas elas passaram por uma série de estudos. Não é, assim, uma coisa que, ai, tu consegue inventar uma vacina hoje e amanhã você já tá lá, largou lá, entendeu? Foram meses de preparação. Então, elas são todas aprovadas. Existem diversos órgãos pra aprovar. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, a Anvisa. E, gente, tomem, confiem, tá? Vale a pena. E não adianta tomar só a primeira dose, tá? Porque isso a gente tá vendo muito acontecer agora. Pessoas que não estão querendo tomar a segunda dose porque, ai, já tomei a primeira, já tá ótimo. Gente, não. E daí a nossa colega comentou, né? De talvez existir uma terceira dose. Sim, inclusive agora já está se falando em uma terceira dose obrigatória para pessoas idosas e pessoas imunossuprimidas, imunocomprometidas, né? Por que isso, gente? Porque o vírus, ele é extremamente mutável. Inclusive, eu esqueci de falar isso quando tava falando de HIV, né? Eu falei que a AIDS, ela tem um tratamento, né? Mas eu não falei em cura, porque ela não tem ainda. Mas se aposta muito em uma vacina. Porém, por que foi tão rápido achar uma vacina para o SARS-CoV e tá sendo tão lento achar uma vacina para o HIV? Porque a taxa de mutação deles é diferente. O vírus do HIV, ele muta muito. O vírus, esse vírus de RNA extremamente mutável, tá? O SARS-CoV, então, quer dizer que não é? Não, gente, ele é. Tanto que a gente já tá tendo variantes, né? Essas variantes, variante delta, variante não sei mais lá o quê, são formas novas, né? Lembrem que a gente falou na evolução que as mutações, elas estão sempre sendo, elas sempre estão acontecendo. Nem todas são selecionadas, né? Porque nem todas criam uma vantagem adaptativa, mas elas estão acontecendo, gente. E daí isso dificulta. E é por isso também que a gente tem que acabar tomando mais doses. por exemplo... Oi, Joelma, pode falar. Claro. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Ah, tá, então tinha as duas opções, o HIV e a epaixete C E a resposta era? Joama, eu não sei te dizer com certeza agora, tá? Eu teria que dar uma olhada melhor, mas a priori, se for exatamente isso que foi perguntado Não, nós não temos uma cura comprovada, uma cura efetiva pra HIV no geral É possível que a gente, na verdade, né, não posso nem falar isso porque muda tanto, tão rápido É capaz de a gente já ter alguma coisa que sirva pra isso, tá? Me manda a questão, manda no whats e daí a gente dá uma olhada e a gente conversa melhor, pode ser? Aqui Então, a questão foi sacana, isso não tem dúvida, tá? Mas é que talvez a gente tenha levado em conta a questão do tratamento, né? Porque realmente existe um tratamento pra doença, então pode ser que tenha sido isso Mas vamos lá Ela tá sendo desenvolvida A vacina do HIV, ela tá sendo desenvolvida Não sei te dizer se ela já tá efetivamente funcionando, mas ela tá desenvolvida Mas vamos... Joama, eu só vou te pedir licença pra gente conseguir terminar o conteúdo Porque senão eu vou me atrasar Mas a gente vai ter essa conversa depois, tá? Obrigada Gente, o que acontece? Imunização Existem diferentes formas de se imunizar Nós temos principais a vacina e o soro Qual é a diferença, gente? A vacina é o que a gente chama de uma imunidade ativa E o soro é uma imunidade passiva Ok, vacina pra coronavírus O que a gente recebe, né? Quando a gente recebe a vacina Geralmente é o patógeno atenuado Nossa, prof, mas eles estão botando vírus dentro da gente, então? Eles estão nos contagiando? Não, gente, calma Ele é no laboratório atenuado Muitas vezes pode nem ser o vírus inteiro Às vezes é só o RNA dele Por quê? Por que se faz isso? Pra que o corpo entre em contato com essa versão mais fraquinha do vírus E consiga aprender, né? Consiga criar uma estratégia pra lutar contra aquele vírus Daí, se por algum motivo Uma segunda vez tu entrar em contato com o coronavírus Existe um tipo celular, né? Um desses linfócitos São as células de memória Então tu cria uma memória imunológica É a mesma coisa, por exemplo Ah, eu tive estarejo quando era pequeno Não vou ter mais, mesmo que eu entre em contato Sim, é verdade Porque o teu corpo tem uma memória imunológica Então, assim, se ele ver aquele vírus de novo Ele vai reagir E ele vai reagir muito mais rápido A primeira vez que tu entra em contato Às vezes o que complica é que o teu corpo demora muito tempo pra reagir Ele demora muito tempo pra aprender o que ele tem que fazer Aqui não, vejam só Aqui a gente tem a nossa resposta primária Vejam aqui o que a gente tá vendo Avaliando a concentração de anticorpos Específicos para o antígeno introduzido O que acontece após, olha só Antes Quando tu tá se vacinando, tá? Vamos dizer assim Essa é a nossa resposta primária Vejam que ela é bem baixa A quantidade de anticorpos é bem baixa, tá? Nessa primeira inoculação Na segunda inoculação Vejam como ela é muito maior E vejam como foi muito mais rápido É uma curva bem mais inclinada Do que aqui Pra produzir esses anticorpos Então por isso que é extremamente importante E por isso também Que existem algumas vacinas Que a gente tem que tomar de tempos em tempos Porque essa memória celular também Dependendo do tipo de patógeno Ela não é pra sempre Existem umas que são Você toma uma vez Tranquilo, poliomielite A gente toma uma vez na vida A vacina pra poliomielite E não precisa mais tomar Porém existem vacinas Que a gente tem que tomar de tempos em tempos E o que é o soro? O soro é uma imunidade passiva Basicamente Em vez de tu colocar algo Pra produzir os anticorpos Tu introduz diretamente os anticorpos Nossa prof Mas daí qual é a diferença? Bom, primeiro a gente não cria uma memória celular Porque não foi o teu corpo Que produziu aquilo Mas por que a gente usa? Por que seria vantajoso? Porque gente Se uma aranha venenosa Uma cobra venenosa te picar Não vai dar tempo Do teu corpo Aprender A produzir esses anticorpos E decidir Ah não tá É isso daqui que eu tenho que fazer Você já morreu Então não deu tempo Você morreu Então você coloca Direitamente os anticorpos Que geralmente são produzidos Pegando um animal Que tem um peso maior Do que o nosso Por exemplo um cavalo Você injeta uma dose pequena Daquele patógeno Ele produz os anticorpos E você pega esses anticorpos E coloca na pessoa E eles são usados então Como tratamento A vacina Ela é uma forma de profilaxia Então de prevenção Gente A gente viu também Um pouco acontecendo Em relação ao covid O plasma Qual é diferente do plasma Para o soro Basicamente os dois São de imunidade passiva Só que o plasma É uma espécie de transfusão Que tu faria De uma pessoa Que já Se recuperou Então uma pessoa Por exemplo Que passou Teve coronavírus Conseguiu se recuperar E daí você pega Aquele plasma Que contém anticorpos Para o SARS-CoV E dá para outra pessoa E espera Espera que dê certo Às vezes dá Às vezes não dá Que horas são Matheus? Eu não consegui ouvir gente Pode digitar Sete minutos Nossa gente Maravilhosa Olha só Alguém tem alguma dúvida? Sete minutos Sem ninguém tiver dúvida Agora foi Agora foi Então gente Então eu vou falar rapidinho Para vocês Uma coisa que assim Eu acho que não vai Mas é sempre interessante saber Que é a diferença Dos testes Para a govid Por que a gente tem Um teste rápido E que algumas pessoas Dizem que não é tão confiável E um teste um pouco Mais demorado Gente Existem duas formas A primeira Que é a mais confiável É fazendo um RT-PCR Jesus Cristo O que é um RT-PCR? Então gente É No PCR A gente pega Uma sequência De bases nucleotígicas Tá Então Um pedaço Do DNA Por exemplo E a gente replica Várias vezes Várias 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 vezes A gente aumenta ele Horrores Para que daí Se tiver Dentro desse DNA Bases Do vírus Bases que a gente sabe Que são do vírus Não são as bases As bases são universais Mas aquela ordem Que produz uma proteína Do vírus Que a gente consegue Codificar O genoma viral Se a gente achar Aquele pedacinho A gente sabe Que aquela pessoa Está com coronavírus Ok? Então Essa é a base Se explicando muito Rapidamente Como é que funciona Um PCR Eu posso mandar Para vocês Imagens Uma leitura Mas vocês entenderam Mais ou menos? É basicamente isso A gente multiplica Um pouquinho Do nosso DNA Para ver se tem O DNA Porque lembrem Que ele se funde Para poder Que a célula Faça suas proteínas Então Daniel A gente tem Um outro tipo De teste Que é aquele teste Que a gente faz Na farmácia Que basicamente A gente faz Uma coleta Esse mesmo A gente faz Uma coleta Da mucosa Do nariz E tem que ser Bem profunda mesmo A gente não pode ser Por isso que Chega uma dor E escorre aquela lágrima E a gente pega E faz um teste Sorológico Para ver se tu tem Anticorpos Para a covid-19 Isso é efetivo? Gente, erro O professor Cometeu um erro Não é para a covid-19 É para a SARS-CoV-2 Tá? Isso é efetivo? Tu vai saber? Sim Só que o que acontece? É que Se tu já teve Contato com o SARS-CoV Tu também vai ter Os anticorpos Então com esse exame Tu não consegue dizer Se tu está Infectado com o SARS-CoV Ou se tu já esteve Infectado com o SARS-CoV Tá? O que que são Os Falsos negativos? Existe uma série De coisas Que podem acontecer Para te dar Um falso Negativo Primeira Pode ser Que tu está Num período de incubação O vírus ainda Não Não se estabeleceu No teu corpo Ou não está Numa quantidade suficiente Para ser pega Por exemplo Num exame sorológico O exame sorológico Ele tem Uma sensibilidade boa Mas ela não é assim Infalível Pode acontecer Um erro na coleta O mais comum É o erro na coleta Se tu pegar Muito superficial Tu não vai achar Tá? É um fato Assim Se tu só esfregar Aqui assim no nariz Tu pode fazer a cultura Inclusive a gente fez Aqui na faculdade Cultura do nariz Cultura da orfarinde Tu não vai achar isso Tu vai achar Bactérias Outras coisas Que são próprias Da nossa orfarinde E não vai achar O SARS-CoV Tem que ir lá dentro Pegar direitinho Mas eu posso Trazer material Para vocês Um pouco Falando mais Sobre os O material complementar Falando mais Sobre os Exames Daí a gente A gente pode Discutir Isso Tá? Alguma dúvida Gente? Imagina Daniel Ai que bom Fico feliz Gente Mas sério Não hesitem Em Avisar Se vocês tiverem dúvidas Se vocês precisarem Conversar Joelma Inclusive Manda mensagem Depois E se for isso Vocês estão liberados Para ir Para a próxima aula Gente Boa aula Para vocês Se cuidem Sempre Um prazer De aula Para vocês Tchau